É natural, hein? É, irmã, é natural. Ah, tem marido! Ai, que susto, eu estou com o brilho de outra pessoa, irmã! Eu estou com o brilho de outra pessoa, irmã! Minha foto é eu, é! É, irmã! Ela está indo, está na câmera, ela. Como isso, né, irmã? Ai, que susto! Sai do, sabe? Ai, que susto! Oh, e aí? Ah! Ai, aí, gostar! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí, rapaz. Ai, que susto. E aí, rapaz. 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 E aí, rapaz.